It's me, Bruninho. Isso foi muito bom. De novo, de novo, de novo. It's me, it's me. Bruninho. Bruninho. E pra você que tá chegando agora, já se inscreve no canal, clica no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia e às vezes tem até dois vídeos por dia. E você não quer perder nenhum, né? Se inscreva, clique no sininho pra receber as notificações. Aproveita e já deixa aquele like saboroso. Ah, muito bom. Cara, esse cara é espetacular. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu já assisti show dele em estádio, já assisti show dele, eu acho que no Rock in Rio, não sei se foi em Lisboa. Se ele fez Rock in Rio em Lisboa, a gente tava lá e viu. Eu acho que eu também assisti quando ele fez no Rock in Rio do Brasil. Enfim, eu já assisti em alguns lugares diferentes e eu achava tudo a mesma coisa. Achava o show dele muito parecido. Na mesma época, era meio que coreografado. Começava nessa música, terminava nessa música. Era meio que fechado, assim, o show dele. Tinha um ritmo muito bom, mas era sempre a mesma coisa. Então eu fiquei naquela de, ah, vai ser a mesma coisa de sempre. Eu tava esperando ver o Peck, né? Não é o meu nome dele? Jonathan Peck? Anderson. Anderson Peck. Eu achava que ia ter um Anderson Peck na parada. E eu achei que ia ser um show mais do mesmo, daquilo que a gente já viu, mas não. O Bruno Mars consegue se reinventar cada nova temporada dele. Eu vou nessa música. Eu acho que é isso. O que é isso? Bruno Mars canta pra caramba, inegável, tem uma voz linda, eu acho linda a voz dele e gosto como ele canta. Se não bastasse, também é compositor. Se não bastasse, é um multi-instrumentista muito bom, produtor musical também muito bom. E se não bastasse tudo isso, o cara dança pra caramba. Se Bruno Mars tivesse só uma música boa, já tava bom. Só essa música aqui, se tivesse só esse hit aqui, já tava bom demais. O que é isso? 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 Cara, que momento espetacular Porque ninguém da banda do Bruno Mars cantou O cara começou a tocar e a plateia foi ao delírio Todo mundo cantando junto Isso que é um hino É isso, música brasileira, hino Evidências Isso sim, foi um show que valeu a pena pra quem pôde ir Parabéns, Bruno Mars Eu também acho Eu também acho E agora é claro que eu quero saber a sua opinião Sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui Você estava lá, recebeu de presente essa maravilha Que é ver todo mundo cantando em coro, em uníssono Evidências ao som da banda de Bruno Mars Você estava lá e assistiu essa maravilha de perto? Deixa aqui embaixo seu comentário Você assistiu pela televisão? Deixa aqui embaixo seu comentário E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos E se você gosta de cantar e quer fazer aula de canto, a hora é agora Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto É um curso 100% online em videoaulas muito práticas Muito exercício de canto para você fazer e você pode fazer na sua casa Ou onde você estiver, a hora que você quiser, a hora que você puder E melhor do que isso, não tem Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto O link está aqui embaixo na descrição E aprecie sem nenhuma moderação Já se inscreve no canal, clica no sininho Porque aqui tem vídeo quase todo dia E às vezes tem até dois vídeos por dia E você não quer perder nenhum, né? Se inscreva, clique no sininho para receber as notificações Aproveita e já deixa aquele like saboroso Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui Até a próxima, um forte abraço Caramba, o que é isso aqui? O cara está com... Espera aí O cara está com um búfalo em cima do carro O que é isso? Cara, eu não sei nem o que dizer do negócio desse O cara está com um búfalo em cima do carro O cara está com um búfalo em cima do carro O cara está com um búfalo em cima do carro O cara está com um búfalo em cima do carro O cara está com um búfalo em cima do carro